A satisfação, uma honra poder ter recebido o convite do Michael Sarr, do prefeito municipal e vir numa festa tão respeitada, tão conhecida, sempre tive vontade, sempre passei aqui na BR, mas tive essa honra esse ano de poder festejar essa quinta edição dessa festa e casa lotada, um rodeio de qualidade para esse povo maravilhoso de autogás que merece. Bom, eu gostaria que você contasse pra gente qual que é o segredo da narração do rodeio, é sentir a montaria ali, trazer para a emoção de quem está assistindo, Conte um pouco pra gente da sua experiência em Nazaré. Ó, a primeira coisa é o amor, né? Tem que ter amor pela profissão, Deus me designou pra eu trilhar esse caminho aí, e eu sou muito feliz, a adrenalina dos competidores, a montaria o conjunto completo e a obrigação do Lobotor é essa, é passar a emoção para o público que está assistindo, o que acontece ali durante os oito segundos, e é esse conjunto que faz esse sucesso que é essa festa em Autogás. Apenas a primeira noite, então a população aqui da nossa região pode vir acompanhar os outros dias. Bom, você que não vem, está perdendo, amanhã tem mais, até sábado, grandes shows, uma qualidade de rodeio com o Marcos Salles Rodeio, então você que está em casa e que não vem, chega pra cá, que a festa é de vocês, e tamo junto, ajeita no boi!